Atenção Velho Chico Cada dia que avança Surte nova esperança Ao caboclo é o boiadeiro Cada dia que avança Surte nova esperança Ao caboclo é o boiadeiro Paula Afonso, soberba cachoeira Transforma o Vale em Ribeira Uma das maiores do mundo O governo está preste A industrializar o Nordeste Porque o vale é fecundo O governo está preste A industrializar o Nordeste Porque o vale é fecundo Salve o Rio São Francisco Salve o Rio São Francisco Rio de grande evolução A de ser sempre o primeiro Tradicional e altaneiro E de muita exportação O vale é imenso O sol merece o venso Joia do Norte brasileiro Cada dia que avança Surte nova esperança Ao caboclo é o boiadeiro Cada dia que avança Cada dia que avança Surte nova esperança Ao caboclo é o boiadeiro Paula Afonso, soberba cachoeira Transforma o Vale em Ribeira Uma das maiores do mundo O governo está preste A industrializar o Nordeste A industrializar o Nordeste Porque o vale é fecundo O governo está preste A industrializar o Nordeste Porque o vale é fecundo Salve o Rio São Francisco 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 Salve o Rio São Francisco